Oi! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma necessaire pequenininha para bolsa, para você guardar uma coisa aí com muito charme. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Jaber, tem outros vídeos aqui no canal de embalagens, riscando moldes e outras de costura criativa também, que eu tenho certeza que se você não conhece, dá uma olhadinha aí que você vai gostar. Então, as medidas dessa necessaire, eu vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Eu tô usando tecido estruturado, também se você não conhece o tecido estruturado, eu vou colocar um link aqui em cima, que tem um vídeo também aqui no canal, que eu falo sobre o tecido estruturado. E também essa parte do molde, essas partes arredondadas, se você não sabe fazer, eu também vou deixar um vídeo aqui que fala sobre riscar moldes, ensina a riscar moldes, tá? Tanto a fazer a parte arredondada, toda como esquadrar e riscar o molde. E aí, já vai ter as medidas aqui embaixo, fica fácil para você. E aí, vamos costurar? Então, vou começar pela parte da aba, vou colocar direito com direito e vou bater uma costurinha em volta, costurinha de pé de máquina, começo com retrocesso e vou finalizar com retrocesso também. Essas partes arredondadas, para ficar bem bonitinho e não acumular tecido dentro, eu corto bem pertinho, ó. Outra vantagem desse tecido é porque te permite cortar mais pertinho e não vai acontecer de desfiar. Então, vou desdobrar aqui, ó, vou desvirar e aí tiro bem a costura e vou bater uma costurinha aqui em volta para poder dar acabamento, também com retrocesso. Finalizo com retrocesso, também. Agora, eu vou colocar um botãozinho desse de imã, ó. Vou tirar ele que tá grudadinho aqui. Deixa eu só desgrudar ele. Então, essa partezinha menor do botão, eu vou colocar aqui na minha aba, dobro aqui no meio e vou pular uns dois centímetros aqui, faço um piquezinho para poder encaixar esse botão. Então, encaixei o botãozinho, aqui eu vou colocar a parte de trás e eu coloco essa parte do botão aqui para fora, para ele não ficar acumulado no meio do tecido e aí rasgo o tecido. Então, coloquei ele aqui. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui nessa parte de cima para fechar. e aí vou pegar uma dessas partes e vou encaixar, ó, bem no meio, tá? Deixei um espacinho de um lado, um espacinho do outro e vou prender aqui em cima, também com uma costurinha. Já vou pegar a minha parte do forro com acoplado e também já vou prender aqui. Então, agora vai ficar também direito com direito. Bati a costurinha aqui, vou desvirar e aí vou separar o que é a aba e vou bater uma costurinha aqui também de acabamento. Com essa parte aqui já pronta, vou unir essas outras duas partes, também direito com direito, vou bater uma costurinha. Desviro e vou bater uma costurinha aqui também, ó. Que aí já fica a costurinha de acabamento. Agora, eu vou unir essas duas partes. Então, eu vou unir o que é fundo e o que é frente, ó. Vou unir as partes da costura aqui. Vou colocar um alfinetinho pra deixar todo mundo no lugar. Sempre unindo costura com costura pra poder ficar bem bonitinho o acabamento. Aí, agora eu vou bater uma costurinha em toda a volta da peça, deixando só um pedacinho aqui de mais ou menos uns oito centímetros pra desvirar. Então, eu vou começar por aqui, pelo forro. Com retrocesso, pra na hora de desvirar não rasgar. E a finalizo com retrocesso também. E a finalizo com retrocesso também. E aí, já tiro os alfinetes. Essa parte do fundo, eu vou também cortar, refilar um pouquinho, pra não ficar tecido acumulado. E aí, vou desvirar. Olha que peça simplesinha de fazer. Pra final de ano é ótimo, porque você pode mesclar com produtos mais baratos e mais caros aí em cima da mesa. E pra lembrancinha de final de ano, o pessoal adora. Então, eu já tô te ensinando aí umas pecinhas pra poder fazer já de final de ano, ó. Aí, agora, desvirei ela toda, eu vou posicionar aqui aonde eu vou colocar essa outra parte do botão, tá? Então, vou fechar ela aqui. Vou pegar a minha canetinha aqui e marcar onde eu quero o botão, ó. E aí, por aqui, pela abertura, eu vou fazer os dois piquezinhos pra poder encaixar o meu botão. E colocar a parte aqui de trás, ó. Já, também, com alicate, já dou o acabamento aqui. Vou fechar o meu fundo. E a minha pecinha já tá pronta. Super simples de fazer. Rapidinha aí. E é uma peça ótima pra você vender ou presentear. Pronto. Fechei o meu fundo. Já corta a linha bem juntinho. Já vai dando o acabamento. Tira todas as costurinhas pra fora. E pronto. Rapidinha, simples de fazer e super bonitinha, né? Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.